Olá, beijo menino em cidade! Olá, gente! Olha quem tá comigo aqui! Estamos aqui no primeiro encontro de blogueiras na Bahia, né? Vou tentar fazer um pouco de vlog pra vocês, coisa que eu não faço muito, mas eu vou tentar. E eu que nunca fiz. Né? Ela que nunca fez. Nunca fiz. Você não tá profissional? Eu tô. Já tem outro filme novo, mas eu nunca fiz nada. Eu tô com uma ideia bacana, coisa de gente grande, quer dizer, não é de fazer tudo aqui. Ai, eu falei que ficou feio agora. Mas, enfim, não é de coisa de gente grande que eu digo assim, esse novo final com ideias pra donas de casa, essas coisas. Muito bom, tá vendo aí vocês que me pedem coisa pra donas de casa aí, ó. Culinária. Cachina, dicas de donar, dicas de... Mãe, dicas de donar, né? Coisas que eu não faço. Então, ela vai fazer. Já tem um canal novo aí. Assim que ela lançar o canal, eu vou e coloco pra vocês. É, o evento aqui ainda não começou, o pessoal tá chegando ainda, tá bom? Amanda, até agora. Nada. Ah, Amanda chegou! Eu vou lá agora perturbar a Amanda. Amanda chegou. Bora. Amanda chegou. Vai. Eu vou lá dar um abraço em Amanda agora. E aí, o que é que a gente conversa? Cabelo. Só pra deixar você ligada qual é o assunto, é cabelo, tá? Mais nada. Só isso. Tá bom? Aí, eu falei, pode fazer isso pra calça um pouco. Eu não sei porquê. Eu tô fazendo sensação. Já tem, pode ser, mesmo, se eu... Eu tô muito chato. Mas, eu já me cheio. Não é o creio. Gente, minha linda aqui, ó. Que fofa que eu encontrei. Gente, a luz tá... É porque a luz aqui é amarela. Aí fica, assim, um pouco escuro, tá? Mas, tô muito feliz. Deixa eu contar uma historinha aqui, tão pequenininha. Gente, olha, eu comecei a gravar o vídeo através de Lili. Sério. E aí, eu morando na Bolívia, pedi um beijo pra você também. Foi. E ela mandou um beijo. Quando ela mandou um beijo, eu só vou até surtar lá do outro lado. Todo mundo surta. Tá doida. Aí, pronto. Comecei a gravar. Ai, que fofa que esposa, gente. Eu também, meu amor. Adoro. Gente, eu fico tão feliz. E esses meus últimos... Meu último mês foi péssimo. E só ter esse carinho, assim, já me alegra muito. Foi. Tá bom? Vamos continuar com o vlog. Ai, eu de novo. A gente vai entrar pro editório agora. Ah, Lisane. Tá bom? E eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês. De lá. Vamos ver. Que novela, minha filha? Tem a novela. Que novela? Que novela? Aquela chama de... A doida da... Aquela que ela chama de... A novela da Sete? Eu não assisto novela da Sete. Eu assisto novela da Recall, meu filho. Não assiste novela da Sete. Eu sou chique e bem. Eu não assisto novela, tá? Se você é chique, eu sou beijo. Tchau. E eu vou agora lá fora. Estamos no auditório, tá, gente? Vou dar uma passada rápida pra vocês verem, né? Ó, deu um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Oi, gente. Não parou. Não mostrou, não. Oi. Não mostrou. Olha a câmera. É vlog, ela quer que a cor de vlog. Meu Deus. Onde tá, Amandinha? É muitos cães. Tô muito cães. Oi. E aí, amor? Me conta aí as novidades. Você vai casar. Meu beijo tá me dizendo assim. Gente, é eu. Eu quero casar. Deixa eu arrumar meu cabelo até aproveitar o seu vlog, tá? Quem não quer casar? Eu quero casar, gente. Eu já achei o meu cabelo. Oi. Eu tenho namorada, mas não... Tu tem que casar primeiro que eu. Por que eu tenho que casar primeiro que eu não sei? Não tem ação, meu beijo. Gente, não. Você casa, me conta com o meu casamento. Depois eu caso. Vamos dizer assim. Beleza. Não, mas é sério. Você vai gravar vlog no meu casamento. E aí, o casamento dela. Gente. Eu peço, eu peço, eu peço essa parte aqui pra você. Não se preocupe não, eu lhe dou. A gente vai começar, tá? Tchau. Tchau. Meu marido, eu tenho aqui. Vamos fazer uma boquinha. Tchau. Me dá pra ele. E eu tô aqui, né? Vou dar um giro pra vocês verem como é que tá, ó. Nay, pode tirar foto, Nay? Tô de vlog, amor? É, eu tô passando. As gatinhas da massagem. É vídeo. É vídeo. Eu tava lembrando. Gente, a tia, eu tava me vestindo. A pessoa é massa, tá? É que a pessoa estava comendo. Eu também estou comendo. Eu também estou comendo. Vem elas e comendo. Tá dando isso aqui. É as meninas. Tá pregada tchau? É não, pode tchau. É, tchau, tchau. É, tchau. Ai, mas é o roi. Ó, dai. Qua tchau, Ida. Tchau de miss. Tchau de miss. Eu tô com o chão com a coxinha na mão, ó. Tchau. Cadê a lisade, a minha linda, minha questão? Minha boliviana. Eu tô com a boliviana. Tá vendo? Eu vou ser recano, meu irmão, que eu não faço um vlog. Eu tô fazendo. Tô tentando. Vamos ver como é que vai sair essa bagaça. Tô tentando fazer um vlog. Certo? Daqui a pouco eu volto. Tá terminando, gente. Eu já estou. Vem cá, eu já tô falando. Oi, gente. Eu tô com o Márquara aí há alguns anos, né? Tô com o Márquara. Realmente, eu vou dizer que ele vai jantar comigo no show. Acreditar muito nas redes sociais, tá? Comigo no show. Todos vocês, muitas aí já devem ter ido no evento. Catinha, acabou o evento, tá? Amanda, já vai, da rotina de boneca. Ela vai ser uma bonequinha, né? Foi um prazer no amor te ver novamente. A minha linda, a invasora. A linda, Lili. A invasora. Vem cá, invasora. Vem cá. Vem cá. Tchau, menina. Tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. É um prazer com vocês. Ai, que legal. Meu blog é Minha Moda é o Mesma Fácil e o canal Leomodas. Mas uma linda. Mas uma lindática. Fala logo assim. Nay. Nay você já conhece, né? Nay é rotineira do meu canal. De vez em quando aparece. A gente vai moçar? Vamos. 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 Vai ter me. Vai dar uma lente. Bom, menina, já acabou o evento, tá? Eu não gravei muita coisa lá dentro, não. Fiquei mais com atenção. E vamos ver se eu vou terminar o vlog, que eu vou sair mais tarde. Então vamos ver se eu vou terminar esse vlog na rua ou não. Não. Ou na. E vamos falando e andando. Não, meu amor. Porque pra onde eu vou não posso ficar gravando o celular, não. Eu vou namorar. Eu quero saber, né? Espero. Eu vou namorar, ela quer que eu grave vlog. A pessoa vai sair com o namorado e ela quer que eu grave vlog. Não é, que é da linda, né? Eu vou até gravar se eu vou pro restaurante. Mas essa inspiração até. Mas a inspiração pra quem? Me apaixonar. Sério? Vocês querem se inspirar? Vocês querem vlog do namorado? Não. Mas a inspiração, conta de mim, gente. Se eu virar amor aí, ó. Bom, pra quem perguntou, respondendo logo. Sim, votei pro love, tá? Não é namorado novo, é o antigo. Bom que eu votei. É, virou novo. Maravilhoso. Tá, cruu, curiosas. Minas curiosas. Banda, não vai pra falar. Eu vou te parar na era, mas arrumou isso. E isso eu continuo gravando. Cadê? Eu quero. Você não vai casar? Eu quero imóvel, não sei o que, nem nem nem. Ai, que ventinho gostoso. É que ficou mais claro. Gente, eu ganhei um presentinho. Foi, paulat. E eu ganhei um kitzinho da Mary Kay. Tô cheio de coisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Pega esse negocinho aqui da Mary Kay. Peraí, como é que você acha? Na primeira vez eu ganhei alguma coisa, tá? Ganei esse kitzinho aqui da Mary Kay. E ganhei chocolate da Nayara. A Nayara tá com doce burmão gourmet. Tá bom, Minas? Depois eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês da Nayara. Que lindo. Tá acabando. Foi tão bom, mas acabou tão rápido. Esperar a Amanda e agora a Nayara vem que a gente vai descer junto. Eu vou gravar pra vocês no leva-dor. Rapaz, a menina quer me encher de papel. Ela quer me dar papel. Tome de papel na minha bolsa. E nem seguro dessa casa que você vai fazer aí. Quem é botando em casa ainda, ela quer comprar seguro. Eu tô gravando, tá? Ela acabou de rir lá atrás. Eu sou mal. Eu tava dançando na rocha. Ela tava dançando na rocha, ó. Ela tá dançando na rocha, sem música. O prédio é lindo. Gente, não toca o carro da Ebalife. Olá, Amanda. Eu quero um foto com você, que eu não tirei. Eu quero um foto com você. 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 Eu vou tirar foto dos vídeos. O povo quer tirar foto com... A Amanda tem uma carinha de boneca. Lindo, linda, linda, linda. Esse prédio é lindo, ó, gente. Vocês estão vendo o prédio lá atrás? Que eu não tô enxergando mais nada. Olha, onde eu lago? Assim, hein? Eu não tô enxergando. Eu não tô enxergando. Eu nunca... Cadê? Eu não tô enxergando nada. Não, mas tá gravando. Tão me vendo aí? Tão. Oi, gente. Oi. Tô na senhora, tô na senhora. Tô na senhora. Ela acha que eu vou cortar alguma coisa. Gente, eu não tô enxergando nada. Vocês estão me vendo? A gente tá no sol. O cara que tá vendo? Tão me vendo? Eu não tô enxergando nada. Não, eu acho engraçado que elas acham que eu vou cortar alguma coisa. Alguma vez eu já cortei alguma coisa nos meus vídeos. Dá aquela vez que eu limaquei, que ficou um negócio... Eu não cortei, não. Botei direto. É. Não tô botando as minhas maluquices direto. Eu vou cortar a sua. Dance a rocha aí. Você tá dançando a rocha? Não. Não sabe aonde. Se não sabe, sou eu. Só por causa disso eu vou gravar. Pronto. Deixa a Amanda entrar. Eu vou virar pra cá. Ah, ela é linda. Amanda falando. Eu tô na barra. É um sotaque tão gostoso que a gente se acaba de ler. Fala aí, Amandinha. Tô na barra. Eu tô na barra. T'as vendo aí? T'as vendo aí? E ela, olha, BH, disse que é bully. Eu perço, perço que aconteceu. Ói, gente. Ói. A pessoa tá chique. O pessoal aqui tô chique. Ó, porra. Já chegou? Não. Já. Não, não. Mais a gente que tirar uma foto aqui assim, né? Tô na barra. 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 Tô com fome. Tô com fome. Tô com dor. Tô com dor. Tô com dor. Tô com fome. Tchau, gente. Agora só em casa. Eu sou chique. Eu vou almoçar no shopping e eu não consigo nem mais andar com esses sapatos, mas assim eu vou andar até agora também. Eu me enretendo, vou comprar uma sandália lá e vou tirar isso aqui. Vai acabar o gramo da pessoa já já. E elas continuam tirando. Mas quando a gente sai de uma repente, você vai ver na câmera que tem uns 300 pontos. E a sua Porsche ou 10. É. Entenderam? Não sei. Entenderam? Mas sem ter essa explicação, né, Lili? Hoje mesmo a gente tirou muita foto. Tira a foto. Agora vem e elas continuam tirando a foto. Agora é sério, gente. Vai encerrar. Vamos dar tchau. Tchau. Obrigada pela participação. Você volte. Acho que beijo. Quero agradecer a participação do meu vlog. Meu vlog doido. Vai sair, tá bom? Pode não gostar de passar essa manhã com a gente. E até o próximo. Tchau, Lili Snáticos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal